bom dia boa tarde rapaziada de boa noite para quem está assistindo aí sou eu maurício do canal meu manejo rapaziada com mais uma dica aí ó tico tico peguei esse tico tico frio como os amigos já sabe aí quem assistiu o vídeo aí primeiro que eu botei então ele veio evoluindo de gaiola em gaiola gala pequena gala média agora tá na galinha grande então rapaz já tô dando trato farinhadas coloquei uma alcão wine aquela que é de pimenta para esquentar o alpiste botei um pimentãozinho na água estou colocando a vitrine complexo vitamínico tá aqui como bebedouro como bebedouro é pequeno vocês podem ver eu tô botando cinco gotinha então rapaziada tem uma semana já que eu tô fazendo esse tratamento com ele tô vendo o resultado entendeu tô puxando no mato na rua e já cantou ontem nessa gaiola de um canto só porém já é gratificante um passado que veio frio calado já cantar e ao que troquei de gaiola e cantor então já está ótimo então tipo assim manejo tá fluindo logo ele vai esquentar vai ficar no pique vai vim cantando bem botando espiadinha aqui de tico tico os cantinhos de vez em quando para dar uma fogueada na ave que eles gostam né com tão frio geralmente eles se levanta escutando o outro vou comprar um painço português daqui a pouco bota para ele um potinho ali de painço português vou dar uma morar nessa garola vou dar um vou abaixar os colheiros vou comprar um comedouro de madeira ou o canário não tá na ave porque a ave merece né rapaziada é um pássaro manso de cativeiro então assim botei água do banho que gosta de tomar banho esse é meu manejo com tico tico rapaziada então é isso aí vídeo pequeno curto para você ver como é que é não tem mistério só que aquilo tem que ficar brincando com ele eu tô brincando digo chamando ele assim ó quer ver o ticão hein é o ticão de papai é cadê o tico tico de papai é tico tico entendeu fico brincando para poder se apegar ao dono porque é uma ave muito apegado ao dono gosta de brincadeira quanto mais ela se apega o dono melhor para soltar o canto é como vem da mão de outras pessoas eu não sei qual era o trato tava na hora de colher minúscula então tipo essas pessoas não estavam cuidando da ave naturalmente ela não estaria cantando na mão das pessoas que passou entendeu e foram tratando a bicha como um lixo né porque o pessoal não dá valor aqui no rio ninguém dá valor tico tico então a gente trata o bicho como um lixo pega um bicho calado e vai passando um bicho de bom e imundo a galva velha coisa pequena sem espaço não dá o devido trato no não dá valor à ave então quem gosta pega e cuida assim como eu peguei tô cuidando aí entendeu rapaziada deixa um like para fortalecer se inscreva no canal se não é inscrito ative o sininho de notificações para poder se inscrever no canal tá recebendo uma vídeo mais manejo e o canal tá aí cheio de manejo entendeu cheio de vídeo só pesquisar só procurar vocês vão achar cada manejo cada manejo para cada ave olha aí rapaziada de acordo com sua necessidade olha o trinquinho cantando foi com o meu pimentão tá no trato da tá no trato da vitamina aqui tô vitaminando ele dando aquela puxadinha de leve então tá se levantando tá batendo mais forte hoje amanheceu quebrando tudo E aí E aí e tem mais um canário ali ó novo membro da casa do canal e clica novinho trovão tá na muda o trovão tava dentro e o ticão tá aí ó então é isso aí e tamo junto forte abraço até a próxima rapaziada valeu